Música 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 Fala galera do canal E aqui é o Manicapt Hoje é o episódio do primeiro capítulo É... Prito de gatos Mas... Eu vou botar tudo aqui Eu vou botar tudo aqui Eu acho que o outro O outro Meu que é Pedro Renan Amaral Eu não vou botar ainda Mas... sei lá É engraçado mais Eu mostro um outro super bem legal Qual é o meu dia Sem jogar Hummm Vem pra cá Música 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 Ah, eu, tipo, é assim, um dia a dia. Tô louco, bicho, que eu tenho medo de casa, e quando eu não tô sonhando, né? Quer morrer? Eu sei o que a gente não tá... Tá tomando a cura. É, eu tô logo agora. Ah, eu ia morrer, velho. Eu tô tornando só o meu gripado. Porque, é, no vídeo de ontem, não, no meu canal, outro canal, eu gripei. Olha aí. Peguei a manteia. E aí, que legal. Agora eu vou dar uma aranha. Pra cá, pra cá. Tá morrendo agora? Você é um idiota. Que louco, bicho. Ele escutou o volvo. Demorou aqui e escuta a música. E aqui, agora. Mas eu vou botar a música, gente. Você tá da música, gente? Eu morri. Eu morri. E sempre, sempre, sempre. Eu não conheço. É um livro que eu tenho. É um livro que eu tenho. Olha, agora eu só me acasuei... Eu digo, olha. Hora, olha. Eu tenho. Eu não sei. É um livro que eu tenho. Eu estou aqui. Todo mundo tem que eu tenho que eu tenho. Eu não sei. Ou eu não sei o que eu tenho. Eu não sei. Eu não sei. longer Aí é um cachorro Ele nunca harmed nada 2 que tem, uma porta e ele late A gente não arrua Extrat!!! Porque ele gost lati muito Quando vai morrer E a ideia é que eu ia lançar isso. Eu fui. É... Eu fui meio vítima, eu quis. Ah, eu vim jogar um pouco longo. É porque vai dominar muito, mas foi isso, claro, pra não esquecer, gente. Isso aqui não. Eu não se bloquei, parei no último vídeo. É, eu não quero ver. Só achou o campo pra... É, eu... Um, dois, três... Que aquela é uma casa? Isso que eu quero, é uma casa. Escuta, ela pegou... É, agora... Eu tenho uma... Eu tenho uma pá... Uma espada. Abre a luz, gente. Tem dois copos, velho. Errei, errei! Toma até... Aí eu morro. Aí eu morro. Aí eu morro, velho. Aí eu morro, velho. Que legal! Eu sigo no caminho. Eu sigo no caminho. No canal. Fala aí, Pedro. Me inscreva no canal. Me inscreva no canal. Pena play. Gente, eu esqueci de... Mostrar e falar também no canal. E... Me inscrevi. Quanto, o Pedro falou já. Agora... Só... É, faz porra daqui, não. Não tá aqui fazendo nada de... Você... É assim que você morre no Unicante. De coisa na água. Quase eu morro. Sério. Quase eu morro. Agora não tem papo. Nem precisa de ver a noite, hein? E aí... Não tem papo. 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 É papo. Onde é que eu tô? Pois vem cá, idiota. É um bexiu. É um bexiu. É um bexiu. A gente jurou. A gente jurou e a caraca, não. É por causa do... ...do... O paca... De 10.000. Vezes. Gente, falei que estávamos com a minha casa, minha hora. Quando você tá aqui pra voar? É, eu voei. Olha que deu. Tudo foi essa casa. Ela tá ali. Então, agora... Voltamos. Eu acordei com uma dor de cabeça. Agora fica insuportável. Eu acordei. Uma dor de cabeça. Fui ter um reforço com dor de cabeça. Eu vi o palo, doeu. Meu amigo, parece que eu tinha sangue. Não quis hora nem é quente. Eu já era muito horrível. Nem que, tia, é tão frio. Não vi ela nem peste. Que bom, meu amor, de quem vive o Ceará. O Ceará é quente, meu amigo? É quente. Você torrar uma roupa aqui, lá. Com uma roupa e guardar aqui. Você, meu amigo. A sua roupa está queimada. Tá no fogo, meu amigo. Tu vai no fogo, meu amigo, que eu fui até. Não, 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 não. Eu fui no lugar do jogo. Eu fui até o jogo, ou até o jogo faz. E aí, do que deu, gente? Não, tô brincadeira. Eu fui até o jogo e foi. Não, sei lá. Eu fui até o jogo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. vai demorar muito, isso aqui velho, quando demora botar uma música aí bem depresente é, botando uma traseira até o ultimo atrasante, mandando uma brilhante sai do jogo e botar uma superpensa pera ai, pode já, eu lhe botei mais um coisa, é, botando um suco no google app botando isso aqui para ficar mais rápido ai mami, haha, eu quase morri, hoje que dia agora quero mais rápido aaaaaaahhhhhh eu quero mais deixe que eu fui indo voar, se não fosse voar eu ia morrer eu não consegui voando, já era morto velho É que a gente sabia que a água, o fogo, esse água, vocês estavam errados? É o fogo, coisa da água. É, continuei, 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 até eu fui parar na minha, olha só. É, bugar o jogo, a gente não sabe o que não. Eu parei aqui, num lugar sem nada. Meu amigo, olha. É, a gente quer saber que amanhã é o final do vídeo. Aqui, gente, não esquece de deixar seu like, inscrever no canal e favor, tchau, gente.